O que acontece no jogo? E também os adeptos incas, os adeptos peruanos que marcam presença esta noite no estádio. E de que final é esta que vamos ter aqui, ou que podemos ter aqui, entre um dos principais candidatos que conseguiu chegar à final e que pode voltar 12 anos depois a conquistar o troféu. Logo no início do desafio ainda há alguma distância da baliza de Alisson Becker que vai controlar a trajetória deste pontapé executado pelo médio ofensivo desta seleção brasileira. Tentativa de desarme sobre Gabriel Osdúz. O outro também, por isso que o árbitro também considerou o Marquinhos, atira a bola para longe, mas ainda ganhou para o U. Vai sair aqui o remate. Sem direção, sem ser devidamente calibrado, o remate do médio Renato. Este é Gabriel Osdúz a fazer a finta, consegue também o cruzamento, vai marcar o Brasil. Everton a fazer o golo. A fechar o quarto de hora inicial, Everton. Uma das figuras emergentes desta Copa América a marcar pela terceira vez. Importante ali, Gabriel Osdúz. E do lado contrário, acaba por surgir o jogador do Grêmio de Porto Alegre a fazer o 1-0 para o Brasil. E agora o livro de Dani Alves, corta ainda a equipa do... Está aí, ele é isso, te refiro a largura e por dentro... Dois homens já na área, um deles Filipe Coutinho, que os golpes metem a bola, mas esteve quase a fazer o 2-0 para o Brasil. É está, o tal movimento que referia... Arábia Saudita, na última temporada. É o canto para o Peru e o cabeceamento ainda sobre a baliza. Surge aquele passe, Coutinho ia para a devolução. O jogo já interrompido, quando Carlinho tinha a bola, assinalada a falta e aqui sim vai haver... Pois é, Alexandro, cruzamento, vai Firmino, cabecear sobre a barra da baliza de Pedro Galheza. Muito bem jogado pelo Brasil, sobretudo... 44 anos depois da última vez. E aí está o Peru a vir até à grande área, boa jogada da seleção. E é penalti, corta com a mão. O árbitro chileno, Roberto Tobar, indica o castigo máximo para o Peru. E foi o momento em que entrou na... E pode fazer mais um golo na Copa América. O que acontece é um empate para o Peru. Aos 44 minutos, o Peru empata com o ponta-de-lança, que joga também no Brasil. Atualmente ao serviço do Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerreiro a fazer o seu terceiro golo nesta Copa América. E o seu décimo quarto já. Arthur, progredindo, Arthur, pode ser um golo. E golo de Gabriel Jesus para o Brasil. Dois minutos para lá dos 45, o árbitro deu três de compensação, 2-1. O Brasil novamente na frente com Gabriel Jesus a voltar a ser aqui elemento fundamental. E o relevado parecia uma pista de gelo para os jogadores do Peru. Escorregaram dois antes e depois perderam o posicionamento. No jogo aéreo, ali no coração da área peruana, por parte dos homens do Rio, também lá metido ao barulho. Daniel Alves, mais atrás, envia a bola para o interior da área. Passo muito puxado. O gol já foi batido por duas vezes. Carrilho centra no ataque do Peru. E não havia hipótese para que o responda ao Brasil. Gabriel Jesus, Felipe Coutinho, ponta-de-pé. E sai para fora. Aqui muito perigo, no entanto, neste ataque do Brasil. Bate Trauco. Alongando, cabeça. A bola, Gabriel Jesus, à direita. Gabriel Jesus, agora o passe. E falhou. No momento também de atirar à baliza, Roberto Firmino. Fantástico o Coutinho desde trás. A enganar a advíncola, para fora, para dentro. Vai deambulando o Everton, centro de Alexandro. Entra que tem uma flecha para cabecear, mas ao lado o Roberto Firmino. Fantástico. A forma do momento em que o Everton recebe... Cueva. Cueva. Segura a bola, virou-se. E corte de Alexandro. Insiste a seleção peruana. Tenta meter na cabeça a Marquinhos. E é o... Cueva. Levantou. Subiu também Marquinhos. Pontapé de muito longe e quase dava golo para o Peru. E era um golo fantástico de Edson Flores. Três golos na prova, tantos quantos Guerreiro. Fazer a finta ainda a Everton. Mas ali, dois elementos do Peru, tentando barrar a passagem. E a verdade é que há penalti que o árbitro chileno, Roberto Tobar, já indicou para o Brasil. Sim, porque o jogador do Peru apenas tem a intenção de... Carlissan, frente a frente com Pedro Galhese. É o jogador do Everton de Inglaterra. A terra que cobra certeiro. E o Brasil, ao minuto 90, chega ao 3-1. E aí está. E praticamente mete a Copa América mais uma no Museu do Espólio Brasileiro. Friese, a colocação...